Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro de todos os dias com a história das santidades, é muito bom ter você aqui. Este vídeo conta a história de Beata Bárbara Maíques, uma mulher que lutou pela fé e foi perseguida por causa de suas crenças religiosas. Ela foi uma beata católica do século XVII, conhecida por sua devoção à Virgem Maria e por seu trabalho caritativo com os pobres e os doentes. O vídeo mostra sua vida desde a infância, sua conversão religiosa, suas obras de caridade e sua morte. Ele também destaca as lições de fé e dedicação que podemos aprender com a história de Beata Bárbara Maíques. Em respeito à santidade, vamos iniciar com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Uma história de caridade e fé Beata Bárbara Maíques Religiosa e fundadora da congregação Das Irmãs do Imaculado Coração de Maria Bárbara nasceu em Viena, Áustria, filha de José Maíques e Rosália Maurits Cresceu num lar muito pobre, solidamente edificado na fé cristã Seu pai era camareiro do imperador no palácio de Sonchombrum, mas a família vivia na miséria A desnutrição ocasionou a morte de vários filhos do casal Seus pais, porém, transmitiram a Bárbara o espírito de luta e coragem Aos 15 anos ela ficou órfã de pai e mãe As cinco irmãs perderam inclusive a casa em que viviam Enfrentando a vida praticamente sozinha Fez curso de modista Habilitando-se a ensinar corte e costura Bordado e artes femininas Passava horas inteiras em oração na igreja de Nossa Senhora da Escada Onde, à luz da pregação dos padres redentoristas, percebeu a necessidade de se empenhar na solução dos graves problemas sociais de Viena Pensou em fundar a Congregação do Sagrado Coração de Maria E em 1843 abriu uma pensão destinada a acolher moças desempregadas Com Bárbara já estavam reunidas 18 congregadas Sob a orientação espiritual e apoio do padre João Nepomuceno Poco, redentorista Em 1848 explodiu a Revolução Liberal em Viena Perseguindo a igreja e associações religiosas Bárbara e suas companheiras foram obrigadas a abandonar sua residência Dispôs-se a ir para a América do Norte Reuniu 21 companheiras Enquanto aguardavam, no porto de Hamburgo, aportou um barco com destino ao Brasil E entendeu Bárbara ser esta vontade de Deus Decidiu partir, e acompanhou as o padre Poco Que também intencionava fundar a Congregação dos Irmãos do Sagrado Coração de Maria E mais dois jovens da família Amberger Chegaram ao Rio de Janeiro em 9 de novembro, sem dinheiro, sem conhecimento de ninguém, sem saber a língua, com muita fome Mas cheias de confiança em Deus e em Nossa Senhora, escreveu Isabel, uma das congregadas A pedido de Dom Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, bispo do Rio de Janeiro, foram acolhidas pelas irmãs concepcionistas por seis meses Particularmente, preparavam-se para o dia da vestição religiosa, que ficou marcada para o dia 8 de maio de 1849 Emitiram os votos religiosos e ficou ereta, juridicamente, a Congregação do Sagrado Coração de Maria, já com 22 membros Bárbara recebeu o nome religioso de Maria Bárbara da Santíssima Trindade Bárbara sentia-se comprometida com os pobres e necessitados Acolhiam mulheres que procuravam asilo, dedicavam-se à educação das jovens mais abandonadas e cuidavam dos doentes As primeiras experiências de trabalho pastoral junto ao povo foram nos colégios e ocorreram em circunstâncias adversas para a congregação Eram pobres, não tinham casa própria, experimentavam muitas privações e insegurança A vontade de Deus norteava a vida de Bárbara, e estava sempre aberta para entender o que Deus pedia a ela Assim, devido ao problema da orfandade no Brasil, que ia se agravando em consequência das epidemias e da Guerra do Paraguai Mãe, Madre Bárbara passou a prestar serviço em diversos asilos do Império, em Niterói, Rio de Janeiro, Pelotas e Porto Alegre, Rio Grande do Sul As irmãs cuidavam também dos empestados e vítimas da guerra Foram grandes e incontáveis os sofrimentos da fundadora Nos asilos mantidos por sociedades leigas, pertencentes à maçonaria, Bárbara sofreu toda sorte de hostilidade Lutas e contradições, dificuldades de toda espécie foram, aos poucos, consolidando e definindo posições das irmãs com relação à fundadora Um grupo de irmãs do Asilo de Pelotas, influenciado e apoiado pela diretoria, separou-se da congregação Em Porto Alegre, algumas irmãs apresentaram a Dom Sebastião Dias Laranjeira, bispo do Rio Grande do Sul, acusações contra a fundadora Ocasionando a visita canônica ao Asilo Providência, onde residia a Madre Bárbara Críticas infundadas e calúnias difamaram a fundadora e as irmãs que lhe eram fiéis Bárbara sofreu muito Na sua simplicidade e humildade, aceitou mais essa aprovação e deixou Porto Alegre Nas suas cartas ofereceu a todas o seu perdão Em 31 de dezembro de 1870, Bárbara partiu para o Rio de Janeiro, onde assumiu a escola doméstica, destinada a acolher moças Órfãs, e aí permaneceu até um mês antes de sua morte Faleceu em Catumbi, Rio de Janeiro, onde morava com quatro irmãs, numa casa emprestada Era de saúde frágil, sofria da asma e do coração No dia 17 de março de 1873, sentiu-se mal após a missa, e acompanhada por uma irmã, sentou-se em sua cadeira de braços Onde muitas vezes passava as noites nos momentos de crise, e faleceu com um sorriso nos lábios, um sorriso de paz Tinha 55 anos Sua fé foi imbatível Deixou o perdão como herança, e a todos o perfume da sua santidade A partir de então suas acusadoras começaram a reconhecer suas virtudes e penitenciar-se pelo mal cometido contra ela Algum tempo após sua morte forma encontradas entre suas correspondências, as cartas datadas de 1872, e que Madre Jacinta havia escrito às autoridades eclesiásticas e ao Imperador contando toda a verdade sobre o acontecido e retratando-se, pedindo perdão à fundadora Madre Bárbara guardara estas cartas, que depois de lidas pelas autoridades lhe foram entregues, para evitar a humilhação de suas filhas perante a Igreja e o Governo Imperial Praticou, heroicamente, todas as virtudes com fidelidade e constância até a morte, buscando sempre e em tudo a vontade de Deus, servindo-se de todos os meios para corresponder-lhe Era devotíssima da Santíssima Trindade, em cujo nome abençoava as irmãs Amava a Eucaristia e passava horas e horas diante do Sacrário A palavra de Deus era todo o seu sustento e alegria Com grande docilidade deixava-se conduzir pelo Espírito Santo Seu amor à Mãe de Deus era tal que dedicou a congregação ao seu coração Desde a infância, nutriu especial devoção ao menino Jesus Perdoava a todos com todo o gosto e consolo do coração Alegrava-se no sofrimento por imitar a Jesus Crucificado Mostrou-se sempre filha obediente e fiel à Igreja e ao Santo Padre Dócio e reverente aos senhores bispos e sacerdotes Viveu sua consagração religiosa de modo perfeito e exemplar Abandonada em Deus, vigiava para não ofender a Divina Majestade Com o mínimo ato de imperfeição Buscou, incessantemente, a Deus e sua glória Aparentemente sua vida foi um fracasso Mas ela simplesmente imitava a Cristo Crucificado Tinha certeza, como demonstram suas cartas Que Deus tinha fundado a sua congregação E apesar de ela parecer aniquilada, com um só aceno a reergueria Como Cristo ressuscitou, sua congregação também E ela prosperou e se expandiu Presente em 15 estados do Brasil Encontra-se também no Haiti, Moçambique, Paraguai, Venezuela, Bolívia e Itália Oração Deus, Pai de bondade e misericórdia Que escolhestes Bárbara Maix para cumprir sempre e em tudo a vossa vontade Especialmente junto aos mais necessitados Concedei-nos, vós que conheceis nossas esperanças e sofrimentos A graça de que tanto precisamos Pedimos, também, por intermédio do Imaculado Coração de Maria A beatificação de vossa fiel serva Amém Esperamos que você tenha gostado desta história inspiradora de Beata Bárbara Maix Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos E se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí